Item 17, processo 4.8.500.2555.2014.95 Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do AI-1002 de 2013 da Arce que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização para a apuração dos fatos envolvidos em acidente fatal ocorrido com terceiros, bem como verificação das circunstâncias e condições operacionais do trecho da rede elétrica relacionada ao incidente. Diretor-relator, doutor Andra Viptoni. Mediante o alto de infração 1002 de 8 de julho de 2013, a Arce aplicou a COELC multa de R$ 3.639.885 e a penalidade foi aplicada pela constatação de infrações relacionadas à operação e à manutenção das instalações de energia elétrica dos respectivos equipamentos de forma inadequada, especificamente nas seguintes não conformidades. Então nós tivemos três não conformidades. A N1 foi tipificada no artigo 6º, inciso 14º da 6ª, que justamente assim dispõe operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. Já a N2 e a N3 foram tipificadas no inciso 15, logo são multas do grupo 1, e assim dispõe o inciso 15, deixar de utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de serviço adequado. Então na tabela do quadro 1 apresenta-se aqui o valor da penalidade, o maior peso é para a N1, e inconformada a COELC protocolou o recurso administrativo contra esse alto de infração, mantido pela coordenadoria de energia da Arce em juízo de reconsideração e pela diretoria colegiada também da agência estadual. Em resignada, a COELC interpôs o recurso administrativo contra a decisão do colegiado da Arce, após concluir que os argumentos apresentados não eram suficientes para alterar a decisão tomada a Arce remeter o processo para a ANEL. E em 26 de maio de 2014 o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Com o processo na minha relatoria, instei a SFE a se manifestar, e essa o fez pela nota técnica 153 de 16 de outubro, e também instei a Procuradoria Federal da ANEL a se manifestar, e essa o fez pelo parecer 174 de 14 de abril de 2015. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso em face do alto de infração 1002 de 2013, lavrado pela Arce, em grau de recurso aqui da ANEL. A penalidade ocorreu por conta da apuração de um acidente fatal aqui de dois transeuntos. Foram três não conformidades apontadas pela Arce. A não conformidade N1 apontou que a concessionária não tinha respeitado a distância mínima de altura do solo, prevista em normas da ABNT. Essa aqui foi uma multa do grupo 3, artigo 6º, inciso 14. A não conformidade N2 apontou a operação inadequada do sistema de proteção. Aqui a não conformidade foi do grupo 1, artigo 4º, inciso 15. E a não conformidade N3 foi registrada pelo fato da Coelcio não ter utilizado das oportunidades de identificar e corrigir antes do acidente a situação irregular de altura de segurança dos condutores em relação ao solo. Em relação a essa última não conformidade N3, entendeu a procuradoria que, pelo princípio da consunção, ela já estaria contida na não conformidade N3, que era por não respeitar a altura mínima do solo. Então, a nossa manifestação aqui foi por provimento parcial para que fosse desconsiderada a não conformidade N3, que ela estaria reunida com a não conformidade N1, mantida, portanto, a não conformidade N1 e N2, e acolhendo também a alteração de dosimetria que foi apontada pela SFE no seu juízo de retratação, no juízo, na verdade, que examinou a atuação feita pela Arce. O recurso, considerando que os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse foram observados, logo merece ser reconhecido. E quanto ao mérito, registra-se que a fiscalização objetivou elucidar os fatos relativos ao acidente ocorrido em 12 de fevereiro de 2013, no qual dois transeuntes sofreram choque elétrico por contato direto com a rede elétrica de média tensão, 13,8 KV, durante caminhada sobre a área de Dunas, no município de Acaraú, Ceará, ocasionando a morte por descarga elétrica, também conhecida como eletroplesão, de um dos transeuntes e grave ferimento do outro. Na não conformidade N1, decorrente da operação e da manutenção das instalações de energia elétrica dos respectivos equipamentos de forma inadequada, foi apontada em função das constatações C1 e C2, assim registradas no alto de infração. A C1 evidencia as evidências apresentadas na observação preliminar acerca do acidente apontam para a ocorrência de choque elétrico por toque direto da vítima inicial com a cabeça ou pescoço, braço ou ainda tórax no trecho de rede elétrica de média tensão. Constatou-se, portanto, nesse acidente, que o fato de uma pessoa poder entrar em contato físico com a rede elétrica energizada a partir do solo em que se encontrava, demonstrava que esse trecho da rede aérea localizada sobre a duna, instalado sobre os postos, encontrava-se em altura o afastamento vertical irregular em relação ao solo. Isso ocasionou acidente, tornando-se acessível ao contato proposital ou acidental por transeuntes que se movimentam sobre dunas em direção aos condutores da rede elétrica. E, por fim, constatou-se ainda a ocasião do acidente, não houve atuação de qualquer proteção da rede elétrica da COEL se ligada ao alimentador. E a constatação C2 trata da condição operacional da redistribuição na ocasião do acidente. E conclui a área técnica, dessa forma, a altura mínima de segurança estabelecida nas normas citadas impossibilita que pedestres que se locomovam sobre a rede elétrica toquem essa rede, seja propositalmente ou seja acidentalmente, os condutores dessa rede ao corpo. E, diante do que se aconteceu, houve esse contato. Então, são essas as duas constatações da área técnica. E no recurso administrativo, a COEL se sustentou que não houvera violação à norma técnica da ABNT e ao padrão da estrutura da própria concessionária, pois as dunas são móveis. Dunas móveis se caracterizam por imprevisibilidade, apresenta a empresa, tanto em relação à direção do movimento quanto à velocidade. Argumentou a COEL se que a duna avançara e se acomodora sob a rede elétrica, anulando o afastamento mínimo vertical existente. E, por considerar os dados relativos aos indicadores de continuidade, alegou prestar serviço adequado, seguro e atual e observou que informaram os consumidores e o público em geral sobre os cuidados a serem tomados no uso de energia elétrica e na prevenção de acidentes. Ocorre que as alegações apresentadas pela COEL se não descaracterizam a infração, apontadas pelo auto de infração. Com efeito, a movimentação das dunas móveis, como o próprio nome lhe indica, dunas móveis, não é fato imprevisível, mas sim caracteriza própria e conhecida desse tipo de terreno. Assim, cabe a concessionária, ao instalar rede elétrica em terrenos desse tipo, realizar inspeções periódicas e adotar com a diligência necessária as ações de manutenção ou contenção suficientes para evitar acidentes. Acresce-se que, conforme identificado pela fiscalização da ASSE, a distribuidora, antes do acidente, realizara várias inspeções nesse alimentador, o que se encontra ligada à rede elétrica em questão, bem como estivera no local em 29 de janeiro, 14 dias antes do acidente, constatar o avanço das dunas e a inadequada altura dos condutores de energia em relação ao solo, mais diante da complexidade envolvida, programar a manutenção para 14 de fevereiro, e o acidente ocorreu antes da manutenção. A distribuidora, todavia, não desligou a rede, não isolou nem sinalizou a área, assumindo, pois, o risco de ocorrência de acidente envolvendo a rede de média tensão de 13,8 KV. Conclui-se que o acidente não foi ocasionado por ação da natureza, mas sim pela falta, omissão, para dizer ao menos, do serviço prestado pela concessionária. Nesse sentido, transcreve-se o seguinte texto, parecer 174, da Procuradoria Federal, que conclui dessa forma. E, dessa maneira, entende-se que a não conformidade N1 deve ser mantida, já vista que corretamente tipificada. E, já quanto a N2, que decorre da não utilização dos equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de serviço adequado, destaca-se que a fiscalização da AACI constatou que não houve atuação de qualquer proteção de rede elétrica da COEL ser ligada ao alimentador em questão, o que permitiu que a segunda vítima, na tentativa de prestar auxílio à primeira, também fosse atingida, ou seja, uma nova falha, a rede deveria ter sido desligada no momento do acidente. A recorrente rebateu a infração afirmando que a proteção instalada na rede, composta por chaves fusíveis e respectivos elos fusíveis, atendia os padrões da BNT e as normas internas da distribuidora, mas que não atuara pelo fato de que o local do acidente, a areia seca das dunas, possuía alta impedância e que a baixa intensidade de corrente curto-circuito, fases e terra não foram suficientes para sensibilizar a proteção. Nesse ponto, comunga-se do entendimento da ASSE, apoiado pela fiscalização, segundo o qual as alegações da concessionária confirmam a não conformidade, pois evidencia que o sistema de proteção da COEL se pode se mostrar inoperante e ineficaz para trechos de rede elétrica situados em localidades com as características de solo e de localização elétrica, ou seja, da posição em relação à extensão do alimentador. Assim, uma vez comprovado, deve ser mantida a não conformidade. E no que diz a N3 e respeito a N3 decorre do fato de que a concessionária não corrigiu, antes do acidente, a situação irregular da altura, tendo em vista que teve a fiscalização lá dias antes. E com efeito, ambas as não conformidades se referem à operação e à manutenção inadequada da rede elétrica, incidindo assim o princípio da consunção conforme colocou a procuradoria. Logo, deve-se cancelar então a N3 porque já está caracterizada na N2 que é não prestar o serviço adequado. E a proposta da dosimetria adotada na fixação das multas verifica-se que os valores correspondentes tanto na N1 como na N2 do faturamento anual da recorrente e percentuais são bem inferiores ao estabelecido pela norma. A recorrente requereu a reavaliação do coeficiente correspondente à abrangência utilizada na dosimetria da penalidade por argumentar que existiam 370 mil vãos em 13,8 KV da gerência de distribuição norte da concessionária à época do acidente e foram encontrados as propriedades apenas em um vão. Ao contrário do alegado pela recorrente, não se verifica vício na dosimetria do alto de infração haja vista que, conforme defendido pela Procuradoria no Paris C-174, a abrangência, quando for considerado o número de irregularidades constatadas em uma fiscalização, deve ser feita em razão do universo de amostras fiscalizadas e não diante do total absoluto, por exemplo, de vãos à concessionária. Isso porque, caso fosse fiscalizado todos os 370 mil vãos de 13,8 KV da recorrente, certamente seriam encontrados mais casos de respeito à altura mínima de segurança dos vãos. Como só foi fiscalizado o vão na rede média tensão em que ocorreu o acidente, ele era amostra e nele foi constatada irregularidade, não há que se falar em proporcionalizar a abrangência em face de todos os outros demais vãos da concessionária na gerência de distribuição norte. A Coelci usa a mesma argumentação para impugnar a abrangência M2, argumentando que não pode ser de 95% a abrangência, uma vez que havia cerca de 24.600 chaves fusíveis na gerência de distribuição norte na época do acidente e foram encontradas em propriedades apenas em uma chave fusível. Repita-se, tal entendimento não procede, pois fiscalizada apenas uma chave fusível, a que não autuou na ocorrência do acidente e nela foi encontrada irregularidade apontada. Então, esse é o entendimento da procuradoria que a relatoria corrobora e não se pode ignorar ainda o caráter subjetivo da expressão abrangência e gravidade contido no artigo 15 da 63, competindo ao órgão atuante delimitar, no caso concreto, o conteúdo semântico de tais expressões. E, nesse sentido, encontra-se condicionado apenas pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. Dessa maneira, julga-se que a dosimetria utilizada na ordem de fração 1002 da arce foi isonômica, proporcional e razoável, sem razão que indique necessidade de reforma, por quanto se pautou nos limites da discricionalidade conferida pela legislação administrador público. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.000.15.55.2014.195, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela COELSE e no mérito dá-lhe parcial o provimento para cancelar a não conformidade N3 e reduzir a multa imposta pelo auto de infração 1002 por infração relacionada à prestação inadequada do serviço público de distribuição de energia elétrica para 3.378.000,00 reais aproximadamente, a serem recolhidos conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELSE e no mérito dá-lhe parcial o provimento para cancelar a não conformidade N3 e reduzir a multa imposta pelo auto de infração no 1002,00-2013 por infrações relacionadas à prestação inadequada do serviço público de distribuição de energia elétrica para o valor de 3.378.961,00 reais e 75 centavos. Próximo item.